A CIDADE NO BRASIL 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 Música O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda Para aqueles que vêm em tudo o que lá não está A memória das naus O Tejo desce de Espanha E o Tejo entra no mar em Portugal Toda a gente sabe isso Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia E para onde ele vai E de onde ele vem Entrei em Portugal Passei por duas portas sorri Por rochas eu furei E montes contornei a correr Fronteiras eu criei E muros segurei Sem temer Em Abrantes Eu parei Ao morol Lá guerreei Em constância Me inspirei Mais braços se juntaram E forças se criaram Para seguir Da riba separei Da além Que o grande Tejo Fiz unir Lesírias fiz regar E homens trabalhar Noite e dia Com cheias Com cheias Fiz chorar Com salve Fiz chegar Alegria Mas de velho urbano Me encheram O meu sangue De negro Pintaram Os meus filhos Os meus filhos De águas Pulsaram O meu leito Amargo Deixaram Sou grande Sou grande Fui fonte da nação Pimenta Não podem matar Já chega Já chega Já foi demais Já chega Já vem Que matais Já chega Já chega Já chega Que matais Já chega A vida inteira Já chega Já foi demais Já chega E sabei Que matais Já chega Já chega Já chega Já chega Já chega Já chega A vida inteira Já chega Tu que passas por mim tão indiferente Do teu correr vazio de sentido Da memória que sobes lentamente Do mar para a nascente És o curso do tempo já vivido Não tens, não és do que em mim te vejo Não tens, não és do que em mim te vejo Não tens, não és do que em mim te vejo Não tens, não és do que em mim te vejo Por isso há que a beira se demora Aquilo que a saudade ainda trespassa Repetindo a lição que não decora De ser aqui agora Só um homem a olhar para o que passa Não tens, não és do que em mim te vejo Não tens, não és do que em mim te vejo Não tens, não és do que em mim te vejo Não tens, não és do que em mim te vejo O meu sorriso ferido é uma revolta Não é o voo da imaginação Ritos não são a goiçao a lota, pá, não faças batalha Deixa ficar as coisas onde estão Não te deixo mais do que me deixe 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 É a canção que foi correr Não seja o meu pretexto de saudade Saudades venham sim, mas de poder Sem as poder de ter As águas vivas da realidade Não te deixo, não és tu quem me deixe Não te deixo, sou o Henrique que me deixe Não te deixo, não és tu quem me deixe Não te deixo, sou o Henrique que me deixe Não te deixo, não és tu quem me deixe Não te deixo, sou o Henrique que me deixe Não te deixo, não és tu quem me deixe Tchau, tchau. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se-se para o mundo. Para além do Tejo, há a América e a fortuna daqueles que a encontram. Não. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Com as pistolas na mão Para matar os canais Para matar os canais Que são vossas à nação Que são vossas à nação As sete mulheres do Minho Mulheres de grande valor Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela És do meu gosto, és da minha opinião Da Ilha Mara Mordida Da raiz do coração És do meu gosto, és da minha opinião A Ilha Mara Mordida Da raiz do coração Oh ferreira, guarda-lhe-la Não apanhas ao postigo Que ande o rapaz, vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela És do meu gosto, és da minha opinião A Ilha Mara Mordida A Ilha Mara Mordida Que ande o que a quer por bem ou mal Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai tu, vai ela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela 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 Mar, riba, tejo, meré cheia O meu cavalo deslumbrou-se E galopando pela areia Bebeu o mar salgado e doce É na lesíria que nos cheira A meré viva dos esteiros Água chorada a vida inteira De homens que foram pioneiros Entre cavalos e toiros Na lesíria assoalhada A sua figura esbelta tem um encanto infinito Barreto verde O colete encarnado Sobre a neve Mar, riba, tejo, meré cheia E o meu cavalo deslumbrou-se E galopando pela areia Bebeu o mar salgado e doce É na lesíria que nos cheira 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 A maré viva dos esteiros Água chorada a vida inteira De homens que foram pioneiros Tira o barrete Põe o colete De homem para homem E em frente ao toiro Ensina o verde Ao teu bilhete Que o verde é esperança Que o verde é boia Tira o barrete Põe o colete Pega de caras O teu destino Tira o verde De todo o verdete O inteiro verde cantino Longe uma praça De aventuras Longe um traje De toreiro Garcia Lorca Que procura Ver na arena O seu tinteiro Mundo de passas E faienas E de lugares De sombra e sol Os dois setores Que há nos poemas Vivos na prosa Do dolo Tira o barrete Põe o colete De homem para homem E em frente ao toiro Ensina o verde Ao teu gineiro Que o verde é esperança Que o verde é boia Tira o barrete Põe o colete Pega de caras O teu destino Tira o barrete Põe o colete Pega de caras O teu destino O teu destino Tira o verde Põe o verde Põe o verde Põe o inteiro Verde campino Põe o verde O teu destino Põe o verde O teu destino O armónio tocou O foguete explodiu no ar A Lucíria acordou E o fandango vai começar O fandango é que eu vejo As cores do meu rirantejo Ganham sempre os seus louros E quem se enfrenta com gosto Estás a ver com-me, oh Maria? Estás a ver com-me, oh Manel? Bate bem o pé, oh Maria Mostre-se a relé, oh Manel Amanhã Cheira a terra a gado E acendo também Aparece na cela montada Um catino além Passa e furacão Num trubel Continua na mão, oh Manel Surge o sol refugendo O mais duro que o merda O fandango é mais quente Mais vivo nesta manhã Estás a ver com-me, oh Maria? Estás a ver com-me, oh Manel Lá entra toda a gente Quer gloriar Todo o povo vibra Que a festa da vibra Tem só uma alegria Pó Tem por galharia, graça e miseria Óbvio e valentia só E o fandango tem mais sal Outro sabor Tem agora Tem mais vigor Mais calor Só que a minha alma tem de vigor É que o baila tem mais ninguém E a Maria é rica E o sacrês caudar Anda toda a flita Embora-te a floração Mas o seu Manel Que é só um bailador E ao do lado Dá-lhe outras lutas Tanto-se de salsifré Não baila o fandango E o seu filé Com o seu malhar O meu bem barco Não há cá Estás a ver com o meu Manel Estás a ver com o meu Manel Não terão os dois neste dia O meu bem barco Está o som Estás a vibrar Neste instante O corpo a pegar Mas o resto O seu animal Desta vez A remete mal O mercado foi Já com força do ar E ninguém agora Ou já quer pegar Nisto o Manel veio E sem mais ninguém A Maria Que agora Nem quer ver Como tudo foi O fandango é agora Furoxe Nos correns no boi E quando a pega Acabou Toda a praça aplaudiu Um fandango virou Explodiu Noite fora O fandango Em um instante Para sequer Suja a aurora E só baila Quem duas pernas tiver Os rapazes brilhosos As moças Regões de um tom Cujas casas de brilhosos Os malto Com o levo no chão Estás a ver com o meu Oh Maria Estás a ver com o meu Oh Manel Não terão os dois Neste dia Quertel Assim mesmo é que é Oh Maria Assim mesmo é que é Bate o bem O peço é o fandango És fiel Vá dizer-te Oh rapaz Anda lá Se estás de maré Outra vez Se és capaz Anda lá Com a irmã e a gé Um forte todo bem Sabes rir Morrer numa praça Este pessoal Mais ninguém Que tens alma Que tem dor na raça És tu que sabes bailar És tu que se és a ralé És tu que sabes bater Um forte Um forte Um forte Obrigado João Vilaré Em quinhentos Tática com cânticos de vagas Cravam por suas vidas E pelas cartas de achamento No meio do fragor dos oceanos Dos trubões Dos raios do inferno Das ventanias Uma guitarra Derrama os seus incontidos gemidos E uma voz em carne viva Rega de sol E de espanto A raiz das nossas dores O fado Nasceu um dia Quando o vento mal volia E o céu O mar prolongava Na morada De um voleiro No peito De um marinheiro Que estando triste Cantava Que estando triste Cantava Ai Que lindeza Tenha Meu chão Meu monte Meu vale De folhas Flores Frutas Que eu rio Vê-se 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 Terras da Espanha Areias De Portugal Olha Seguem o deschoro Na boca De um marinheiro Na boca No frágil barco voleiro Morrendo a canção voada Diz Diz Ou por cheiro dos desejos Do lábio a queimar de beijos Que beijam o ar e mais nada Que beijam o ar e mais nada Ai Adeus 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 Guarda bem o teu sentido Que aqui te faço jura Que eu te levo a sacristia Ou foi Deus que foi servido Dar-me no mar sepultura Por és que embora Outro dia Quando o vento não embolia E o céu o mar prolongava A proa de outro veleiro Valava outro marinheiro Ai Que estando triste cantava Que estando triste cantava Ai Que lindeza Tamanha Meu chão Meu monte Meu vale Diz ceu Não Me zuram Foi Dra. Vez a vez, terras de Espanha, areias de Portugal, olhar sangue de choro. Muito obrigada. Cantam comigo? Olá! Rosa, ao peito da roda, eu bailei com quem ganhou. Oh Rosa, ao peito da roda, eu bailei com quem ganhou. Tantas voltas, vem bailando, que a rosa se desfolhou. Tantas voltas, vem bailando, que a rosa se desfolhou. Quem tem, quem tem amor a seu jeito. Colha a rosa branca, colha a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito. Colha a rosa branca, colha a rosa ao peito. Oh Roseira, Roseirinha, Roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem, quem tem amor a seu jeito. Colha a rosa branca, colha a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito. Colha a rosa branca, colha a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito. Colha a rosa branca, colha a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito. Colha a rosa branca, colha a rosa ao peito. Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, põe a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, põe a rosa ao peito Colha a rosa branca, põe a rosa ao peito Colha a rosa branca, põe a rosa ao peito Muito obrigada E do fado, vai-se ao tango. Há quem diga que o fado está na origem do tango, do bolero e de outras canções portuárias, devido ao papel dos marinheiros portugueses que viajavam muitas vezes com uma guitarra portuguesa. O fado é um sentimento triste que se pode cantar. O tango é um pensamento triste que se pode dançar. A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL E águas lavam o rosto Amor deu uma maré Olho o teu amado corpo Será sempre a sorrir Ao cimo de ti Só pra te sentir Será do corpo de mim Que o corpo só é santo É o seu fim Não foram poemas nem rosas Que colheste do meu colo Foram cardos, foram trozos Arrancadas do meu solo O morto ainda me queres O amor que ainda fazemos Dá-me um sinal Se poderes Sejamos amantes Nos supremos Será sempre a subir Ao cimo de ti Só pra te sentir Só pra te sentir Será do corpo de mim Que o corpo só é santo É o seu fim É o seu fim É o seu fim Será sempre a subir Ao cimo de ti Só pra te sentir Só pra te sentir Pra subir Ao cimo de ti Ao cimo de ti Só pra te sentir Muito obrigada Obrigada Ai, esse caminho em flor Cheio de sol Perfumado com o nosso amor Perfumado com o nosso amor E a tua mãe e a minha Troca-me surres No valor eterno de tua mudança O amor Não há pra trás do desejo O amor Com o teu primeiro beijo O amor Não há pra trás do desejo O amor Com o teu primeiro beijo Com o teu primeiro beijo Com o teu primeiro beijo O amor Não há pra trás do desejo O amor Com o teu primeiro beijo O amor Não há pra trás do desejo O amor Com o teu primeiro beijo O amor Não há pra trás do desejo O amor Com o teu primeiro beijo 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 O meu primeiro beijo É o meu primeiro beijo E a primeira vez Que essa banda tocou neste espaço Isto ainda estava tudo em tijolo E isto tudo em cimento Portanto, passaram-se anos E as coisas melhoraram Um bocadinho Portanto, parabéns A quem gera este espaço E o mantém desta forma Muito obrigado Doze noites Doze dias Doze noites Em tempestade de norte O marinheiro à deriva Entrega ao vento e à sorte Doze noites Doze noites Doze milhas Doze milhas Doze milhas Sem estrela Para se guiar Só o brilho Dos teus olhos Ainda me faz navegar Os mar são fundos Como a saudade Da noite Mitelou Com a vontade De que abraçar Doze luas Doze sóis Doze pontas de punhais Este barco sem um roubo Este barco sem um cais Os mares são fundos Com a saudade É lá, é lá, é lá A noite é longa Com a vontade De te encontrar Os mares são fundos Com a vontade É lá, é lá, é lá, é lá A noite é longa Com a saudade De te abraçar É lá, é lá, é lá, é lá Os mares são fundos Com a saudade É lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá A noite é longa Com a vontade De te encontrar É lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá A saudade De te abraçar De te abraçar De te abraçar E o harmónio rota As modas rasteiras Entre a cantoria Que o campino adora Saem-lhe a escaldar Da boca para fora Ardendo em desejo Picantes cantigas Que as raparigas Respondem brejeiras E vem o fandango Quem lhe leva a palma O fandango é seu Estalhe na alma Corre-lhe nas veias Como o frio no brejo Se um dia o fandango Por falsas virtudes Tocar seus pés rudes Por outros mais finos Então já não há campinos Morre o ribatejo Corre-lhe nas veias Corre-lhe nas veias O homem do ribatejo Tem-lhe-se o beijo Coisas do céu A chuva que vem do cima O salapino E a mão de Deus A terra da onda Vim água Faz um campino valente O tejo dá-nos a água Quer abraçar a gente Pega um toiro e ao crescente Vai cantar a Vila Franca Põe também a salvaterra De calção e meio branca Vai à feira, à Santa Dei A fandango e ao Meiri As alegres do cartacho Bebe o sonho até ao fim Irmão da terra e do gado Cantor da fã Do homem da fé Traz a alisíria no peito Não tem do jeito de ser quem é Cresceu nas meninas do tejo Sabe brande quanto quer Aguilhão do desejo Nos braços de uma mulher À senhora do castelo e cruza o coração E na feira do cavalo a golga a animação Já passou pela chanusca Entrou numa tasquinha Vai também a banaventa Pela festa da sardinha Pega um toiro e ao crescente Vai cantar a Vila Franca Põe também a salvaterra De calção e meio branca Vai à feira, à Santa Dei A fandango e ao Meiri Nos alegres do cartaz O verão sonho até ao fim Um tejo alegre e contente Um campo de sol e oito A alisíria sempre ardente Um campino mais um toiro Uma espera, uma corrida Uma vela sobre o tejo Uma sorte, uma colhida Tudo isto é ribatejo Oh ribatejo Terra, mimosa e louça De Samora, salva a terra De chamusca, água legal Oh ribatejo De calção e meio branca Ando ao mar, beijando a terra Do montiço à Vila Franca No alegre colorido E agora? No alegre colorido Sem tristezas e sem mágoa Meira, meia branca Ando ao mar, beijando a terra Do montiço à Vila Franca Do montiço à Vila Franca Do montiço à Vila Franca Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Obrigado E aí E aí O Pedro Olha E aí O Diniz E aí E aí O Diniz O Diogo E aí E aí E aí E aí O E aí 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 A Fernanda Lopes, a Fernanda, perdo desculpa, ela hoje está um bocadinho, isto foi tudo muito à pressa, foi tudo muito denso e a Fernanda hoje não está em condições da voz e fez um esforço tremendo para estar aqui e estava um bocadinho nervosa, eu peço desculpa. Está bem? Obrigado, Fernanda. Pelo sorte. Lembrei-me agora. Aquele tipo, aquele tipo é um caso de problemas. O Paulo. Não, mas agora foi de propósito, agora foi de propósito. É que eu não consigo concentrar, eu tenho dificuldades em concentrar, mas é um tipo que eu amo mesmo de coração porque é impressionante a energia que este tipo manda para cima das pessoas. Obrigado. Obrigado, Pedro Pereira. Já agora só um ponto. As músicas dos meninos da avó que eu amo não foi ele que impôs, fui eu que impus a ele. Fico claro. Já agora, posso meter aqui uma cunha, já que está aqui a senhora vereadora da cultura, Manuela Velha, que eu agradeço a presença para tentar convencê-los, os quatro, para o ano. Para dar tempo a eles. Podia ser já este ano, mas para dar tempos a eles, de ensaiar e era brilhante. Eu ando há anos a tentar, não consigo. Eu ficava na primeira fila. Aquele senhor que andou comigo ao colo. Agora já não dava. O verdadeiro Paulo está ali. Aquele senhor, não há apresentação possível para ele, porque aquele senhor é simplesmente uma bandeira nacional. Aquele senhor é uma referência nacional. Sr. Eu já vi aquele tipo com pés partidos. ele está com uma dor nas costas ele está sempre todo partido sempre e quando eu o convido ele tem sempre problemas depois ele vai para ali e esquece de tudo obrigado agora, para ser mais rápido o som brilhante que eu acredito que vocês tiveram a ouvir é de um senhor que se chama Fernanda Brandes, está ali em cima obrigado e aqui com todos os problemas que nós tivemos nós tivemos imensos problemas é muita gente, é preciso muito auditor é muita técnica, muita técnica e eles tiveram uma paciência porque desmontaram coisas duas ou três vezes para conseguirmos ter aqui alguma determinada audição em certos pontos o Miguel que teve uma paciência dos diabos está ali, oh Miguel, solta aí dá a volta, dá a volta anda cá e a Carla se estiver aí também Miguel Medeiros com máscara a Carla não sei dela a Carla também teve uma paciência brutal olha ali para trás e lembra-me está ali o couro dirigido pelo meu amigo Marco companheiro do conservatório Marquinho não sei mas não tem nada não tem nada não está aqui Aplausos. A Raquel é uma ballerina portuguesa a dançar fadalemingo em Sevilha. Portanto, percebem... Foram-se embora? Ah, foram. Então, malta, é atrás do pó. Bora, rápido, rápido, rápido. O que é que me falta? A pessoa mais importante aqui, talvez, em termos de técnica, que é o Sérgio Mateus, porque fez um esforço brutal para nos dar todas as condições. Obrigado, meu irmão. Não queres ficar abaixo, não? O Duarte no vídeo também está por aí. E o João nas luzes. Obrigado, João. Eu vou-me lembrando, de vez em quando tu a viesse, não me esqueço. E a pessoa que criou o espetáculo comigo, foi mais ele primeiro e depois eu, o meu irmão Nuno Duarte. Bora. E é isto, malta. Obrigado. Boa noite a todos. Desculpem este, mas tinha de ser. Obrigado. É, vamos tocar mais uma. Podem sentar mais um bocadinho. Obrigado, Paulo. Não há nada como trazer um chefe de sala. Não há nada como trazer um chefe de sala. É muito. É muito. Não vês nada, né? Tens que ir... Há aqueles senhores que vendem óculos. Os mares, né? Os mares, né? Picos. E o Pico. Picos. com os outros nesta altura é sempre engraçado sim é um homem do faroeste a bom havia aqui animação em casa para conseguir encontrar isso é que ele tem ali um computador que estuda temos a fazer em playback não sei se perceberam nada disso que tivemos aqui a tocar tudo tivemos foi a treinar tudo os movimentos é espetacular agora não sei se vai dar doze dias doze noites em tempestade do norte marinheiro à deriva entrega ao vento e à sal doze noites doze dias sem estrelas para se guiar só o brilho dos teus olhos ainda me faz navegar os machos como a saudade a noite é louca como a vontade de te abraçar doze映vas doze saia doze pontas de penhais E este barco sem um rumo E este barco sem um cais Os mares são frutos Com uma saudade E-ra-i-e-ra-i-ra A noite é longa Com uma vontade de te encontrar Os mares são frutos Com uma vontade E-ra-i-e-ra-i-ra A noite é longa Com uma saudade E tudo te abraça Os meus são fogos, como a saudade A noite é longa, como a vontade de encontrar Os meus são fogos, como a vontade A noite é longa, como a saudade de te abraçar De te abraçar Então vamos terminar em festa Vamos terminar com este espírito de música portuguesa Uma parte que é em russo, que a gente diz É russo do sul, tem aquela pronúncia do sul Mas não podemos carregar muito nos R's Senão a Fernanda não gosta Obrigado 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 As sete mulheres do minho Mulheres de grande valor Desculpem, desculpem Eu esqueci-me de agradecer às pessoas que proporcionaram esta noite Não é? Faltou A Câmara Municipal queria agradecer Obrigadíssimo E ao Oteneu, José Luiz Sr. Presidente Por me teres facultado o máximo possível de condições Obrigadíssimo Tá? Boa noite, obrigado E desculpem E desculpem E desculpem E desculpem E desculpem